Música Lelki vs Nicolás Walter e LC Léozinho começa Todo mundo com a mão pra cima Uau, uau, uau Aí é semifinal, porra Nunca puxei esse grito na minha vida Posso puxar, Bob? E aí, e aí, e aí É só os índios mais pesados da tribo Que incendeia, isso é batalha Da aldeia, isso é batalha É só os índios mais pesados da tribo Que incendeia, isso é batalha Da aldeia, isso é batalha da aldeia A sua cara é muito feia O seu nome não é Cris, mas todo mundo te odeia Quando você vem, você vai tomar uma penha Porque você cala a boca Que o rap tá na veia Todo mundo te odeia, pode crer E na batalha, todo mundo odeia essa rima clichê Mas cê sabe, meu mano Eu não fumo base No mínimo, MCs mandaram no máximo 13 vezes Cê não fuma base, deve tá fumando crack Pra achar que tem nível pra chegar e peitar o grauque Cê tá ligado? Então, meu mano, fique pronto Não odeia você, odeia ser o irmão cover do Charlie Santos Cover do Charlie Santos, tá tranquilo, né? Ele é polícia, ele é só mais youtuber que passa a notícia Falou que eu sou feio perante vocês Mas mandei a rima bonita, coisa que cê nunca fez E que coisa que eu nunca fiz, pode crer? Mano, sem maldade agora eu vou te bater Falou que seu meu irmão é youtuber, pode crer? Você também é e ele ficou mais famoso que você Nossa, peita o crauque na fita Pra te peitar no máximo tem que ter uma peita bonita Aê, nem precisa atacar Cê sabe que agora, meu mano, o fato é que eu vou contra-atacar Cê tem razão, pode par Na moral, tem que ter uma peita bonita Um vídeo com 7 milhões de estadual Cê tá ligado? E isso você nunca teve Então fica de boa, tio, que aqui cê soube E tá ligado o que eu tô dizendo? Peita bonita estadual eu tenho 7 milhões é só questão de tempo Então meu mano, eu sou mais que cabuloso Se meu irmão for mais famoso que eu Eu não tô nada mais que orgulhoso Vamos lá Barulho pro Nelson e pro Crauque Nicolazinha LC Rua Zero Nicolazinha LC Recuperação Eu não vou peitar o crauque Então é melhor ficar na sua Porque aldeia eu tenho 11 Pelo que saiba, você tem duas Só que a nossa diferença no conteúdo A única diferença entre eu e você Que eu nunca bati num bigodudo Nossa, você tem 11 aldeia Eu não vou desmerecer Eu tenho umas 14 e umas 8 Foi em cima de você Cê entendeu? Cê pode crer Porque na aldeia cê é freguês Eu sempre vou te bater Ah tá Quer falar que ele é freguês? E eu que não tenho nenhuma aldeia Foda-se Hoje é a primeira vez E tô mais que tranquilo Já era Ó Nicolaz, volta na capa contigo de logo Como se fosse o Orochi em 2016 Mas quanto som você lançou? Quanto show você já fez? Então meu mano Entende tudo que eu te falo Respeita que aqui é elite de São Paulo Eu nunca fiz nenhum show Sem pose Pelo menos a classificatória do meu show Não é sub-12 Ei Pra mim cê não aguentava De oito batalha que cê ganhou Nove no Insta cê chorava E daí que é sub-12 Cê não lembra do obscuro Seu cuzão se cê não sabe As crianças é o futuro Irmão pega a visão Tá no amarilho Relaxa ele cê Um dia cê vai ter um filho As crianças são futuro no improvisado Mas eu já ganhei do Nelsington Sou a maior lembrança do teu passado E você fez vários show Mas fez em Morumbi Eu quero ver você Manda pelo menos uma rima boa em Barueri Pode pá né meu mano Na sessão fiz vários show E o próximo eu te mataram No canal do seu irmão Se é que cê entende Pode crer no revide Ganhou várias batalhas E tomou o pau do Cid Ei Várias crianças é o futuro na plateia Mas elas ensinam pra ter ouro na ideia Não só ouro No que cê veste no pescoço Se for pra ensinar isso O bagulho vai ficar outro Por que cê tá me invejando Eu não tô te interpretando O brilho que tem na minha corrente Cusão tá te cegando Eu não tô te entendendo incompetente O que tem de brilho na minha corrente Tem de brilho no I choque Ons tém sujeiro tem o triplo na minha mente Manoel Verte no肉 Verte no肉 Verte no肉 Verte no肉 Verte no肉 Vandade no meu computador Leozinho, Nicolas Walter começa, quebrada, só vai começar quando todo mundo colocar a mão pro alto, hein? Vamos lá, vamos formar a gente, vamos lá! Geral na vibe mesmo, salve mano teu, cê é pesado, irmão, tá ligado, cês são tudo ziga, cara, geral na energia, cês são da família, porra, vem, vem! Uou, 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 uou! Salve Leozinho! Começando no que eu posso, a tua rima é desnecessária, já que o beat é de bum-bap, infelizmente não é sua área, pronto para matar e fazer o que eu posso na batalha, você vai tentar, mas infelizmente hoje só vai cometer falha. Por que cê tem raiva de trap, ô seu imbecil? Só porque cê tentou sucesso nele e cê nunca conseguiu? Tá na sua boca, tio, hoje o Leozinho vai mandar o Nicolas Walter pra puta que pariu. Eu não tenho raiva de trap, na verdade isso é só rap, eu tenho raiva daquele que não sabe fazer uma rima no bum-bap. Por isso que eu te mato, e é sempre com talento, em função de que o bum-bap sempre foi o início do bofimel. Será que eu tô surdo ou é ele? Agora se assemelha, eu não sei rimar no bum-bap, mas eu tô te espancando nele. Irmão, pega a visão, mano cê é da hora, mano fica quieto sua rima na primora. Cê tá me espancando, mas é só MC, quando você for plateia ou jurado, aí sim você vai poder definir. Então, eu vim rimar no microfone, Leozinho vai correr de mim igual os jurados cogeram do Johnny. A plateia vai ter, ah, que decorada é essa? Ô cara, sua boca é isso que me interessa? Cê quer falar do Johnny? Né, não é essa arrombada? Então, me chama do Johnny que eu te chamo de jurado. Pode chamar de jurado, essa rima é eu que fiz, ele só cumpriu, mas botou outras palavras, o infeliz. Por isso, eu te mato agora, eu vou falar com a minha voz, e hoje eu comprovo que eu quero o melhor da Mediões. Mas eu não sou da Mediões, a Mediões já acabou, mano cê tá ligado que agora não rei retrô. Cê veio pra SP e agora eu não tô rindo, sábado eu tenho show e você vai tá me assistindo. Palmas pra essa batalha! Eita, da lá, saudade mesmo de rimar, mas tá porra! Que emoção, papai fica, velho! Tô excitado! Vamos lá! É louco, aí não, mano! É louco, excitado não, mano! Barulho para cima do Nicolas Volta! Leozinho! Leozinho e Kral, que finalistas! Palmas pra ele e sem pro Nicolas, ele é familiar de coração, mano, arrebentaram! Me na cama te espero, menina dos encantos, deixa eu te levar pro canto, seu gemido, o melhor canto de você, nunca me canso. Então desce, 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 rebola e balança, sabe bem como provoca, sabe bem como me alcança, então mexe, mexe, mexe. Balança e rebola, viciada nessa arte, reprovada na escola. tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.